Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um dia na lida e quero passar para vocês que tem a propriedade pequena, que muitas das vezes a gente tem que aproveitar os espaços ou aproveitar as oportunidades que a gente tem. Isso aqui é uma lavoura minha que era abandonada, eu comprei esse terreno aqui ano passado, tem mais ou menos um ano e quatro meses e essa lavoura não valia nada. Depois eu vou mostrar os pés de café que eu não zelei deles, o que eles viraram com o ano. E já dá para ver que ela tem uma boa produção e como eu falo que a gente sempre tem que aproveitar tudo, não pode desperdiçar nada, aproveitar os espaços, aproveitar as oportunidades. Olha para você ver, está bem carregadinho, bastante café. Eu resolvi plantar um milho aqui no meio, porque olha para vocês, é uma boa coleta, boas espigas, porque é uma maneira de você aproveitar o terreno e de fazer duas coleta nenhum. Tipo assim, essa lavoura é mais ou menos mil pés de café e que estava mal zelada e que a gente quando compra um terreno, geralmente a gente tem muito gasto e pouco lucro. Então a gente tem que procurar ao máximo, aproveitar o jeito mais rápido de fazer dinheiro para que possa fazer com que a gente chegue onde a gente quer. E eu resolvi zelar dessa lavoura que estava abandonada, estava feia para caramba, vocês não tem ideia. E hoje, no vídeo anterior, ou o primeiro vídeo que eu fiz, dá para vocês verem o que era um eucalipal, então dá para vocês terem noção do jeito que a lavoura estava. Depois eu vou mostrar para vocês os pés de café que eu não zelei, o jeito que virou e o porquê eu não zelei deles. Mas aqui está com mais ou menos mil pés de café. Eu acredito que essa primeira safra dele estava abandonado, muito mal zelado, mas mesmo assim pela quantidade de café de produção, pela produção dele, eu acredito que ele deve dar aí uns, mais ou menos uns 60 sacos, mais ou menos uns 30 arrobas de café, que equivale a mais ou menos uns 3 mil reais. No caso já é 3 mil reais, lógico, que esse é o total, não tem o desconto do que eu gasto não, mas o meu gasto não chega a isso tudo não, então com certeza eu vou ter um lucro bom nisso. E esse milho que eu plantei deve dar mais ou menos uns 15 sacos de milho, o saco de milho varia muito, mas vão pôr a 40 reais o saco, que é o preço mínimo dele aqui na nossa região, então nada nada deve dar para mim, essa roça de milho, uns 600 reais de milho. Então é um jeito que eu achei de aproveitar essa área de terra e fazer uma colheita de duas espécies. No caso, na minha opinião, a gente não pode depender de apenas uma cultura, uma renda, porque tem altos e baixos, então você tendo 2, 3, 4 tipos de renda na sua propriedade, é melhor, porque você acaba tendo lucro sempre, porque um ano que você não ganha tanto nenhum, você tem lucro no outro. E fica a dica para vocês, esse milho agora está acabando de granar, está acabando de firmar, o certo é vir e cortar, no caso, o pendão, porque o pendão é que acaba estragando o café, mas o milho em si não estraga, se cortar esse pendão aqui para ele não madurar, o milho vai secar normalmente do jeito que ele seca e não vai prejudicar o café, porque aí a lavoura está boa, está bem formada, e agora eu vou mostrar para vocês a lavoura que eu não zelei. Aqui está a lavoura que eu não zelei, como dá para vocês verem, ela acabou, a área acabou virando pasto. O bom é que eu gosto de mexer com gado também, que no caso é a minha terceira fonte de renda, então acabou que a hora que a área formou e eu acabei, estou com o pastão aqui arrumado, no caso, estou com o pastão sobrando aqui. E dá para vocês verem que tem uns pés de café, mas não zela. E aqui é o que eu zelei, cuidei da filé, com a produção boa. Então fica a dica.